Uuuuh! Já começou! Bom dia! Bom dia mundo! Bom dia alegria! Vamos para mais uma sessão de treinos livres! Era a minha primeira sessão de treinos livres que eu não vi ontem! Estou mais baixo sem o que eu estou a falar! Vamos lá ver como é que isto corre! Não estou com muita expectativa! Que lindo! Estás contente por ser o teu grande prémio de casa? De segunda casa, porque agora já és luso-português! Deus! Au revoir! Bonjour! Bonjour! Ça va? Ça va, bisous? Olhem isto! Adoro! 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 Ai, eu adoro! Ai, está tão... Estou estiloso! Aniquita, não é esse o caminho, senhor! Depois ficar no Alcatrão, que é sítio tipo cinzento! As bandas vermelhas e azuis... Não é o sítio para isso! As bandas vão ser todas eliminadas, graças à porcaria da curva 6 e dos track limits! Previsões! Ah, não sei! Polo para o Max ou para o Botas? Polo para o Botas! Eu vou me arrepender de dizer isto! E depois Verstappen, que é o Hamilton! Depois Pérez! Depois Norris! Depois Sainz! Depois Gasly! Depois Leclerc! Eu não vou dizer mais nada! Vai dar-te de mal! Eu pujo o Tsunoda na feta ali! Ai, se eu não vai... Puxo! Bolas! Que tinha mais pontos! Sabe o que aconteceu? O... Ainda bateu, não um bocada! Wiggle, wiggle, wiggle! Wiggle, wiggle, wiggle! Eu sou o melhor intermédio! Né? Não sei... Por só apreciar... O Schumacher gitu! Avento Russell! Por favor! Begisei ele passar só o que ele do último! Eu acho que é isso! Ai, fazia aqui já uma festa! Ai, bandeira amarela! Espera! Mas ele passa! E ao meu tempo! Uh! Botas não! Ai, mas a diferença! Ah, gostei! Olha, Alonso, oitavo... Sai-se terceiro! Oh, Norris, em oitavo! Perce! Perce, tapa não, Milton não importa! Ai, o Perce, quarto! Sai-se quinto, ok! Olha, olha, o Ricardo não melhorou com o indécimo! Anda! Olha, e o Perce! Mal, 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 mal! Mal, 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 Perce! Mal, Mal, Perce! É lá, Milton! Ah! Oh, não! Mas que erro! Olha! Olha, Mojo, Sainz, muito bom! Mas vou estar de calmo também! E, às tantas, ainda vai ser penalizado! Não, não, não! Não, ele foi penalizado! Olha, o Leclerc também! Eu já nem sei onde é que está o... Ah, e o Landmala! 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 Está a perder o lugar! Está a perder o lugar até para o... Para o Ricardo! Oh! Landy, tu tem calma que os dois carros têm que acabar! O Landmala! Os ferrais estão tão fortes! Não! Até o Alonso atrás! Olha, olha, olha o Landmala! Olha o Landmala! Olha o Landmala! Foi o Landmala? Foi! Quer pressionar o... O Ricardo! Queria passar o Ricardo! Olha o Betelzinho! Já está! Sim! Isto só com estratégias alternativas é com o Landmala! Senão vai ser uma seca! Sexta volta já é o quê? A desta? Anda! Anda, Ricardo! É! Oh! Não! 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 É na entrada da meta, é? Não! Não! Por agora o Alonso tem DRS para o Ricardo! Pois tenho! Não! Vou responder! Anda, Landmala! Anda, Landmala! Olha! E foi sem DRS, tio! Como é que ele fez isto? Parece que ele pôde ali um empurrão atrás! Sim! Mas claro, perdeu-te! Ele não devia ter ficado atrás do Leclerc! Mas não! Uma aparagem para a Gasly! Não! Deixei! Foi, foi! 3-1! Onde é que está o McLaren? Passa o... Anda! Boa! Estavam todos a perder tempo com aqueles pneus! Boa! Olha! E conseguiu o Assigns também! Estão todos a perder tempo com aqueles pneus! Pois! O Leclerc é o grande vencedor! Sim! É o Samtel! Para dar tudo! Onde é que está o Max? 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 Agora é a altura da pausa. Estão tão interessando a corrida. Queres que ponha pausa? Oh, Gasly, espera aí um bocadinho. Sainz, o Sainz a passar o Leclerc. Mas o Gasly também tem DR. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa, boa, boa. Mas agora o outro tem DR esse. Pois. Landito! Vai já para a pãe de colega dele. Vai pôr o quê? Como é diz outra vez. Anda! Não o deixes! Anda! Muito bem. E os dois tocarem-se? Aqueles pneuzinhos para ter esta calma. Ó tio, os dois tocavam-se? Já está. Pronto, está bem. Olá, quem é que está a investigação? Porquê? Não apoia-me, Deus. Calma, 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 calma! Ah, toda a gente! Aaaaaah! Há, Há, Há! Recuperar a liderança da corrida. As a, para Max Verstappen! É número de sorte! Vitória número 3 para Max Verstappen! Não batem palmas? Ah! Tio, bate palmas! Tio, bate palmas. Mereceram os dois ganhar. O Max merceu mais. O Max merceu mais. Obrigada.